Música Olá, assista agora a mais uma edição do Jornal Panorama. Aqui você fica por dentro do que acontece no Parlamento Capixaba. Nesta edição você vai ver em destaque Primeiros Socorros, Comissão de Saúde discute a necessidade de capacitação de professores. Deputado pede força tarefa para investigar desaparecimento de policial. Termina em 18 de agosto o prazo para transferência de domicílio eleitoral. Música Muita gente já se viu em apuros com uma criança engasgada. É uma situação que exige atitude rápida para evitar um desfecho trágico. A qualificação para lidar com esse tipo de evento nas escolas foi discutida na Comissão de Saúde. A prevenção de acidentes e primeiros socorros em crianças foi tema de debate na Comissão de Saúde. A convidada, a pediatra intensivista Aline Rodrigues, explicou a importância de capacitar funcionários de escolas e empresas para esta emergência. O suporte básico de vida, que é essa noção básica de socorrer uma parada cardiorrespiratória ou uma manobra de desengasgo, é responsável por até 70% de chance de uma criança que sofre esse tipo de acontecimento de chegar bem no hospital e de sobreviver sem nenhum tipo de sequela. Quando isso não ocorre, a chance de um óbito, de uma fatalidade é muito grande. Então, a gente precisa focar nessa prevenção e que se ocorrer que as pessoas estejam preparadas para prestar esse tipo de atendimento, pensando numa sobrevida e numa maior taxa de socorro com eficaz. A pediatra também destacou os alimentos que costumam causar engasgos. A pipoca é um deles, maçã, dependendo do corte, é um alimento que causa muito engasgo, tomate cereja, todos os alimentos mais arredondados, mais rígidos, uva, então, não que não possa ser oferecido, mas você precisa oferecer de uma forma adequada, então com um corte adequado, nunca oferecer inteiro, então são alimentos mais rígidos e arredondados. A médica citou ainda a importância de cumprimento da lei Lucas. A norma federal torna obrigatória a capacitação em noções básicas de primeiros socorros, de professores e funcionários de estabelecimentos de ensino públicos e privados, de educação básica e de escolas de recriação infantil. Ela foi criada, infelizmente, após uma morte trágica de Lucas, uma criança de 10 anos que, num passeio escolar, engasgou com cachorro-quente, com lanche, e morreu porque ninguém sabia fazer manobras de desengasgo nem de reanimação. Apesar de ser uma lei, desde 2018, as escolas têm muita dificuldade em conseguir manter esse treinamento. Hoje, basicamente, quem fornece esse treinamento para as escolas, e aí tanto as públicas quanto as privadas, é o Corpo de Bombeiros, só que eles não dão conta, é uma demanda muito grande, o número de escolas é muito grande, e você precisa ter um treinamento, atualização anual. Então, não existe um cronograma de ação, enfim. Então, muitas vezes, consegue o treinamento, mas demora dois, três anos para conseguir uma atualização. E a rotatividade de funcionários é muito grande. Então, de fato, isso não acontece como deveria. O presidente da comissão, o deputado doutor Hércules, encerrou a reunião com a proposta de enfiar ofício às secretarias de saúde e educação do Estado, com a sugestão de treinamento de suporte básico de vida nas escolas e empresas. Pavimentação de trecho de estradas, significado do dia do estudante, responsabilidades dos alunos. Veja os pronunciamentos dos deputados em plenário. É o quadro Tribuna Livre, com a apresentação do repórter Wanderleira hoje. Um dos temas dos pronunciamentos em plenário esta semana foi o Dia dos Estudantes. O deputado Sérgio Majeski, que é professor de Geografia, fez uma reflexão sobre a responsabilidade dos alunos em relação aos estudos. Eu quero parabenizar a todos os estudantes pelo dia 11 de agosto, que é comemorado o Dia do Estudante, é dia de Santa Clara também, na Igreja Católica. E fazer uma reflexão sobre a questão, sobre a situação do estudante. Hoje, em parte, nós passamos grande parte da nossa vida estudando. Eu fui professor por muito tempo, sou ainda, mas estudo constantemente. E é algo que me dá prazer. E não interessa, não é questão de você estudar apenas uma coisa, mas há uma infinidade de coisas que nós não entendemos. Muitas vezes a gente acha que sabe tudo. Nós não sabemos nada. Até uma coisa curiosa. Quanto mais, muitos pesquisadores falam sobre isso, quanto mais você sabe, mais você tem a certeza de que você sabe muito pouco. Porque o conhecimento é muito vasto, porque aquilo que move o mundo, as sociedades, enfim, é tudo muito complicado. Então, aquilo que nós conhecemos, na verdade, é muito pouco. Mas eu quero falar dos estudantes, propriamente, aqueles que estão nas escolas, de ensino fundamental, de ensino médio, nas universidades. Estudar não é uma coisa muito fácil. Assim, teve uma época, e eu sempre, como professor, sempre questionei muito isso. Das pessoas dizerem um discurso assim, a escola tem que ser um lugar mais atrativo, a escola tem que ser muito atrativa, porque o mundo é mais atrativo, porque a internet é mais atrativa do que a escola, porque o shopping, porque o cinema, etc. Escola pode ser, sim, mais atrativa, a escola pode ser um ambiente alegre, pode ser um ambiente acolhedor, e deve ser, mas escola não é shopping, escola não é cinema, escola não é praça, escola é escola. E estudar não é algo, não é algo divertido e prazeroso o tempo inteiro. Pode até ser prazeroso, mas na maior parte do tempo, e eu frisava isso com os meus alunos o tempo inteiro na sala de aula, estudar muitas vezes é um ato de sacrifício, e não raro, estudar é um ato de sacrifício, e muitas vezes solitário, porque muitas vezes é você com você mesmo. Já o deputado Teodorico Ferraço fez um apelo ao governo para que realize a pavimentação asfáltica de estrada rural no distrito de Itaoca, município de Cachoeiro de Itapimirim. Ele destacou que a pavimentação desta estrada vai beneficiar diretamente os setores de mármore e granito. Uma das maiores e importantes obras que o governo pode fazer para o setor do mármore e do granito. Todo mundo sabe que Cachoeiro é responsável por cerca de 80% da exportação do mármore, e mais ou menos 30%, 40% do granito. É a principal riqueza e o principal desenvolvimento da região. Então, é difícil você não acreditar que ainda não tenhamos, que não conseguimos ainda asfaltar a estrada de Gironde a fábrica de cimento, que eu tenho uma saudosa memória. Quando o prefeito municipal fizemos todos os serviços, todas as desapropriações, drenagens, cerca, só não conseguimos asfaltar. Mas ainda não perdemos a esperança. Hoje, já é lei. Essa estrada agora é estadualizada, quer dizer, pode fazer parte do projeto, do plano do DR. Nós temos confiança absoluta que o próximo governo dará início à obra de asfaltamento de Gironde, a fábrica de cimento, com acesso a Alto Moledo, até Itaoca. O tema da violência também esteve em pauta. O deputado delegado Danilo Baiense pediu ao governo que institua uma força-tarefa para investigar o desaparecimento de policial civil em Vila Velha. O fato ocorreu no dia 3 de agosto. O carro do policial foi encontrado incendiado numa rua da cidade. O policial civil aposentado Celso Marvila desapareceu na última quarta-feira e o seu carro foi encontrado queimado na mesma noite do crime na estrada do DIC, em Vila Velha. Recentemente, presidente, nós tivemos a oportunidade de homenageá-lo aqui em virtude do dia do policial civil. O perito Marvila, juntamente com o perito Jorge, eles realizaram um serviço de primeira qualidade ali na supervenência de polícia técnico-científica quando ali está o policial Marvila, quando ali periciaram mais de 12 mil armas apreendidas no prazo recorde de 90 dias. Então nós fizemos aí essa homenagem também e fizemos na sexta-feira um vídeo no qual nós conclamamos ao governo do estado para que fosse criada uma força-tarefa a fim de investigar esse crime. Esse policial que prestou relevante serviço do estado do Espírito Santo continua desaparecido desde o dia 3, última quarta-feira. A violência no Espírito Santo já é preocupante e ainda fica muito mais exposta, presidente, quando alguém da segurança é vítima. Temos visto uma forte mobilização nas redes sociais de seus colegas e de seus familiares que conclamam por respostas. Estamos nos colocando à disposição para auxiliar nas investigações e certamente demais colegas da ativa que estão aposentados também têm essa disponibilidade para ajudar. Inclusive, presidente, recebemos aí uma série de denúncias com relação aos fatos já que atuamos na polícia por 33 anos e recebemos aí muitas informações. Já foram repassadas ao delegado responsável, doutor Tarique, e também ao superintendente de polícia especializada, o doutor José Lopes. Voltamos ao estúdio. Termina em 18 de agosto o prazo para quem quiser votar em trânsito, ou seja, fora do domicílio eleitoral. Veja o que fazer para não perder a eleição. A reportagem é de Titina Cardoso. Você sabia que é possível votar mesmo se você estiver fora do seu domicílio eleitoral? Se você já sabe que estará fora da cidade no dia 2 de outubro, data do primeiro turno, ou no dia 30 de outubro, quando ocorre o segundo turno, ou nos dois dias, você pode solicitar para votar em trânsito. O prazo já está terminando, vai até o dia 18 de agosto. E é preciso ir a um cartório eleitoral, levando um documento com foto, e indicar o local onde quer votar. Mas nem todas as cidades estão aptas para o voto em trânsito. É preciso indicar uma capital ou um município com mais de 100 mil eleitores. No Espírito Santo, por exemplo, você pode pedir para votar em Vitória, Vila Velha, Serra, Cariacica, Linhares e Cachoeiro de Itapemirim. Dentro do estado, é possível escolher todos os cargos. Se for em outro estado, só é possível o voto para presidente. No dia 18 de agosto, também termina o prazo para que o eleitor com dificuldade de locomoção, solicite a votação em uma sessão especial com acessibilidade. Para fazer o pedido, também é necessário comparecer a um cartório eleitoral, levando o documento com foto. Caso não possa se deslocar até o cartório, o pedido pode ser feito por um curador ou procurador. Além de prestar serviços à população e de cumprir seu papel institucional, a Assembleia também prestigia os artistas. No dia 12 de agosto, quando se comemora o Dia Nacional das Artes, a repórter Larissa Lacerda traz um pouco do universo artístico em exposição na casa. No Dia Nacional das Artes, 12 de agosto, vamos conhecer um pouco do acervo artístico da Assembleia Legislativa. São mais de 300 obras entre quadros, gravuras e esculturas. Logo na entrada da casa, está a estátua de Domingos Martins do artista italiano Carlos Crepaz, uma homenagem ao cachoeirense, líder da Revolução Pernambucana de 1817, que dá nome ao prédio do Parlamento. Já quem chega ao Hall do Pilotis é recebido pela grandiosa obra A Partida de Arariboia, do premiado pintor cachoeirense, Levino Fanzeris. Com quase 5 metros de largura por 3 metros e 20 de altura, a obra carrega o título de maior tela a óleo existente no Estado. O quadro retrata a partida do índio Arariboia da Prainha, em Vila Velha, para lutar contra a invasão francesa na Baía de Guanabara. Outras importantes obras estão dispostas pelo prédio da Assembleia, como o quadro Vale do Canaã, que ilustra a região que liga Santa Tereza aos municípios de São Roque do Canaã e Colatina. A obra da pintora Celina Rodrigues é um óleo sobre tela pintado em 1947. E a edificação mais antiga da cidade de Vitória está retratada na obra Capela de Santa Luzia, da pintora amadora e musicista Maria Cecília Joufroy. O Jornal Panorama vai ficando por aqui, mas te deixa com imagens do acervo da Assembleia. Aprecie agora essas belezas pela TV e depois marque uma visita para observar melhor os detalhes. Obrigada pela companhia de sempre e continue com a nossa programação TV Assembleia mais perto de você. Aprecie agora! 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 Aprecie agora!